Oi gente, tudo bom? Espero que sim, tá bom? Eu tenho que fazer como conseguir mais inscritos. Se você tem 1, 2, 3, 4, 20, 15 inscritos, você vai ter mais inscritos porque hoje eu vou ensinar e você vai aprender direitinho. Eu vou começar, tá? Se você tem poucos inscritos, você vai entrando no canal das pessoas que também tem poucos inscritos, mas eu vou falar. É de 200 pra baixo que você vai comentar nos vídeos, tá? Se a pessoa tem 145, vamos supor, você vai lá e escreve nos comentários do vídeo que ela fez. Oi, tudo bem? Se inscreve no meu canal porque eu estou inscrita no seu canal. E ela vai lá e se inscreve no seu canal. Por quê? Porque você é inscrito no canal dela e você está ajudando ela e ela está te ajudando. E é assim, tá bom? Eu vou explicar mais uma vez se você não entendeu. Se a pessoa tem 200 pra 100 ou 200 pra 1, você vai lá e comenta no vídeo dela. Tipo, vamos supor, Nezak e Elise. Nezak e Elise só tem 2 inscritos. Bom, é o que eu vi até agora, tá? E você vai lá e comenta no vídeo que ela fez. Oi, tudo bem? Inscreve-se no meu canal porque eu sou inscrita no seu. A pessoa vai lá, inscreve-se no seu canal porque você está ajudando ela e ela está te ajudando, tá bom? Gente, tá? E assim vai, você vai ficando com mais, mais e mais. Gente, eu estava com 6, ó, uma semana atrás. Com 6. Agora eu estou com 16, gente do céu. Também quem me ajudou foi a Zaki e Elise. Gostei muito dela, tá bom? E, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não entendeu muito bem, RRB, 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 pra você entender, entendendo, né? Eu vou tocar mais uma vez só pra você entender e tá encaixado. Ó, vamos supor que a Bianca Youtuber, tá bom? Se você não conhece ela, a Bianca Youtuber é uma brinca minha. Vamos supor assim, um exemplo. Você vai lá no canal dela, ela tem 152, não sei quantos que ela tem agora, mas ela tem 152 inscritos pelo que eu vi ontem. E daí você comenta assim lá no vídeo dela. Oi, tudo bem? Eu amei o seu vídeo. Comenta lá no... Se inscreve-se lá no meu canal. E eu se inscrevo no seu. E a pessoa vai lá, vai se inscrever no seu canal. E você vai se inscrever no canal dela. E assim vai, Nino. E você vai comentando nos vídeos das pessoas que tiver menos inscritos. Igual, eu tenho 15. 15, eu não sei se eu tenho 15 ou 16, 17 agora. Mas você vai se inscrever assim. Oi, Elisete, tudo bem? Se inscreve-se no meu canal, porque eu vou se inscrever no seu. E você vai me ajudar, eu vou te ajudar. E vai indo assim, vai indo assim. Você vai conseguir no canal inscrito. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E se inscreve no canal se ainda você não é inscrito. Um beijão para vocês. Até logo. Tchau. Ah, eu esqueci. Eu não sei se eu esqueci, eu falei, mas não sei. Eu quero mandar um beijão super grande para a Bianca. Para a Bianca, youtuber. Um beijão para você. E um beijão para a Zaque e Lise. Zaque e Lise, eu gostei muito de você. Continua assistindo meus vídeos. Continua curtindo, tá bom? Se você ainda não curtiu esse vídeo, vai lá, Zaque. E cuide. Bom, é para curtir. Gente, eu gostei muito das pessoas que se inscreveram no canal. Tô com cinco palavras. Beijão e fui.